O homem de uma lotérica foi sequestrado e agredido por ladrões quando ia para o trabalho. Ao chegar perto do estabelecimento, os assaltantes amarraram um possível exclusivo na cintura do comerciante e deram um tempo para ele abrir a loja e entregar todo o dinheiro que estava no copo. O susto foi tão grande que a vítima desmaiou. Vamos ver os detalhes aí dessa história na reportagem agora. Olha que coisa mais estranha que o cidadão passou aí. Balança! No último sábado, o seu João fez o mesmo trajeto, mas não chegou ao trabalho. Fui acordado por três indivíduos. Eu não vi essa presa, sempre me ameaçando, me batendo, me espantando dentro do carro e falou em qualquer momento em matar. Armados, os suspeitos o forçaram a entrar no carro. Para intimidar o empresário, os bandidos falavam sobre a família dele e faziam ameaças. Eles falaram que queria dinheiro de qualquer jeito, se não achar dinheiro comigo e iria me matar, iria matar minha família. Eles sabiam quantos filhos o senhor tem? Sabia, eu tinha dois filhos. Até o acordo do prejuízo, ele falou, entendeu? Sabiam detalhes do seu amigo? Sabiam detalhes da minha vida, estava me seguindo já. E ele falou que tem 30 dias que nem me mando monitorando. Os sequestradores amarraram um artefato na cintura do empresário e pararam bem aqui, ao lado da lotérica. A vítima desceu do carro, seguiu acompanhada por um dos suspeitos e só conseguiu escapar porque desmaiou no meio do caminho. A gente se gritar, entendeu? Meu nome, como eu trabalho aqui, tem muito pessoal que eu conheço. Aí eu me levantei assustado, tirei, o negócio estava amarrado em mim, saí correndo desesperado, sem noção do que eu estava fazendo, entendeu? Desesperado mesmo, achando que eu ia, em qualquer momento eu ia morrer. A PM ainda não tem pistas dos sequestradores. O patrimônio ficou intacto, mas o prejuízo foi emocional. Depois do sequestro, voltar ao trabalho é um desafio. A sensação de insegurança é compartilhada com as funcionárias. Para elas, quem trabalha com dinheiro, precisa de mais proteção. Podia ter policiamento ou segurança, para a gente ia ser melhor. É difícil. Você sabe que você vai vir, mas você não sabe que ela vai voltar para casa, você não sabe o que vai acontecer no caminho. Pois é, mas não tem polícia para tudo isso. Todo mundo sabe, né? Nossa produção pediu informação sobre o aumento das rodas aí, da polícia nas imediações, sobre as rondas da polícia nas imediações anotéricas, no bairro Salgado Fira, em Belo Horizonte. Mas, por enquanto, não tivemos resposta. Pois é, que situação que está passando o comerciante? Não é mole não, rapaz. Não é mole não. Aí, não é em tudo que não está em lugar. Cidade pequenininha que não tinha esse problema, já tem também, infelizmente, está cheio de problema. É ladrão para tudo, pronto é pronto. Tchau, tchau.